Uma espécie de neblina cinzenta tem tomado conta do céu de São Paulo e de outras cidades brasileiras nos últimos dias. Esta é apenas uma das inúmeras consequências das queimadas históricas na floresta amazônica e no Pantanal. As regiões mais atingidas são sul, sudeste e centro-oeste. É o que explica o especialista do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Saulo Freitas. Certamente a maior parte dessa poluição que nós estamos respirando aqui na região sudeste, envolvendo também o centro-oeste e parte do sul do Brasil, também incluindo a norte da Argentina, boa parte vem sendo transportada pelos ventos chamados jatos de baixos níveis que sopram o ar da Amazônia para a região sul. Ou seja, esses ventos são importantes porque eles trazem umidade da Amazônia que produz chuva no sul. Não é o caso nesse momento agora, mas ao longo do ano esses são os ventos que trazem umidade para produzir chuva, para as lavouras, para pastos e para a atividade diária das pessoas, mais na região sudeste. A fumaça, que tem partículas de monóxido de carbono, entre outros gases tóxicos, como o dióxido de nitrogênio e ozônio, é um fator de risco para populações de idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios. Isso porque as partículas finas, ao serem inaladas, entram nos pulmões e podem ficar depositadas nos alvéolos, podendo causar irritação ou até uma inflamação mais grave. A situação pode ficar ainda pior, já que o tempo seco e as altas temperaturas ainda devem se estender pelos próximos dias. Nesta semana, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta laranja de perigo para a baixa umidade em 15 estados e o Distrito Federal. Nestes locais, a umidade relativa do ar não deverá passar dos 20%, o que aumenta os riscos de incêndios florestais e a saúde da população. Um levantamento do Instituto apontou que nesta terça-feira, ao menos 244 cidades brasileiras registraram umidade relativa do ar menor ou igual a do deserto do Saara, que varia entre 14% e 20%. Em situações como estas, especialistas indicam adotar algumas medidas, como beber bastante água e evitar atividades físicas ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde. A recomendação é fazer ficar mais dentro de ambientes fechados, mais protegidos da poluição e não fazer nenhuma atividade física para você não inalar uma quantidade substancial ou uma quantidade a mais dessas partículas de fumaça e dos gases como o ozônio e o monóxido de carbono. Ou seja, esperar passar essa situação de qualidade do ar péssima, né? Para poder, para voltar, fazer atividade física ao ar livre. Muita atenção. Então, muita atenção. Cuidado com a saúde. E atenção também no sentido de ficar monitorando, olhando para ver se tem alguém metendo fogo em algum lugar. Não hesite em ligar para a polícia. E tem muita gente fazendo isso aqui, colocando fogo aí. Gente que parece que não liga televisão, não ouve rádio, não vê internet. Alienação total, sabe? Tem o alienado e o criminoso. Nas duas possibilidades, você tem que chamar a polícia. Liga 190 que pode ter certeza que a polícia vai para cima do cara.